Abração, vamos de moda então, vamos de velha porteira então. Essa moda é linda, lembrando aqui o saudoso Zé Fortuna. Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda Quando eu me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo E o que eu deixei Que surpresa Loel me aguardava Ao ver a fazenda Como transformou Quase todos Dali se mudaram E a velha colônia Deserta ficou E os amigos E os amigos que ali permanecem Transformaram o tempo que nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram Eu envelheci E você E você Minha velha porteira Também não está Como outra hora deixei Seus moros Pelo tempo ruído E o solo caído Também encontrei Já não ouço As suas batidas Seu triste regido Lembrança me traz Porteira 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 Na realidade Você é a saudade Do tempo da infância Que não volta mais Obrigado Seu Albino e o Kid Aqui no nosso programa Trazendo essa música Pra gente relembrar O sucesso Não é? Não é?